É puro, pura, pura, pura beleza, é doce, é encantador, porque a Aline escreve, ela pegou aquela veia do pai, todos pegaram, mas ela gosta de escrever. Então, ela escreveu isso aqui, que os trechos, a maior parte dos trechos, é tudo ligado à poesia, ao poema, ela escreve com a alma, com o coração. Eu falo que é uma bênção de Deus, e Deus me iluminou, com certeza, Ele falou assim, Avanil, você vai casar outra vez com o Naim, que eu acho que isso aí vem de 5 mil anos atrás, e eu quero voltar para, quando eu for para encontrá-lo no céu, eu quero voltar, e ele voltar, casar comigo outra vez, e ser tudo como foi essa vida. Essa vida, para mim, eu só tento agradecer, muito obrigada, Deus, muito obrigada, amigos, muito obrigada, amigas, muito obrigada, quem está em volta de mim no meu universo, porque eu sou uma pessoa abençoada, iluminada, como toda a minha família e todos os meus amigos. Eu gosto de estar perto de pessoas alegres, pessoas do bem, pessoas que falam devagar, pessoas que falam calma. Às vezes, a gente, no dia a dia, como ser humano, é lógico, a gente, às vezes, sai do controle, mas eu procuro sempre falar, me policiar de falar devagar, de falar baixinho, porque na vida é tudo isso, a vida da gente, no dia a dia, a gente tem que viver o momento presente, cada milímetro de segundo, viver pensando no bem, você se olhar no espelho e falar, sou maravilhosa, porque Deus quer estar perto de pessoas que falam bem, que pronunciam as palavras só pensando no bem, palavras doces, palavras que não ofendam, até na brincadeira, gente, vamos brincar sem ofender, brincadeira do bem, falando coisas gostosas, porque os átomos percorrem, como dizia o meu sábio Naim, então, as coisas você não pode falar nem brincando em coisa ruim, só falar coisas boas, coisas que atraem, assim, uma paz, que atraem a natureza em volta de você, agora eu vou ler um trechinho do livro da Aline e tomar mais um cafezinho. Olha, gente, então, aqui, eu vou ler esse trecho do livro, que é bem aqui, ó, está tudo registrado, tão registrado, que não há o que relembrar, é como se acontecesse e revivesse a cada minuto, então, é aquilo que eu falo, a gente tem que viver a cada milímetro de segundo pensando só em coisas boas, falando coisas que atraem tudo de bom, né, a cada minuto, renovado pelo próprio poder do tempo, que é sempre novo, O tempo de hoje é futuro de um outro tempo que passou. Essa história passou pelo tempo mais do que o tempo foi capaz de passar por ela. O fato é que eu queria escrever um retrato da realidade, já mágica por natureza, um retrato que escrevesse além do tempo. Tudo que fiz foi escrever essas páginas, apenas palavras presas em papel, mas que desejo, sonho e amor foram tecidas. Palavras que, para viver, precisam, precisaram de realidade e lhes guiar o significado. Palavras que, para escrever essas linhas, sinto que me preparei a vida toda. Porém, uma vida não é o suficiente diante de vosso sentimento que aqui mora. Tenho essa história e, emaranhada nela, a minha vontade de que valha, valha a pena ser tudo, vale a pena ser tudo, vale a pena. Essa história tem inspirado meus dias como pássaros, que invadem o céu para inspirar e o crepúsculo, como palavra que nada, que nadam no fundo do mar. Olha, gente, que lindo isso. Vou ler outra vez. Então, peixes que nadam no fundo do mar, para inspirar a força das ondas, como barcos que atravessam correntezas, para inspirar uma espera. E é um...